eu meu senhor gente, eu estou autorizando o trabalho de vocês o senhor fez um caminho de pétalas, bem levado e eu posso ir e eu posso ir e eu morro em um tempo e eu posso ir 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 oi ai bianco oi ai bianco com quantos anos você descobriu isso? coloca um pouco de mel e água em um copo . 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 E vê se me pagam aqui, ó. Pode ser que eu fique fixe a mão, né? Como vocês têm a mão? Quer dizer, fique na mão. É. E pra sempre. Seu duro. Eu fui treinado em suas artes de time. Eu fui treinado em suas artes de time. Eu fui treinado em suas artes de time. Tchau, tchau.